Olá pessoal, nosso assunto de hoje são os riscos para empreender. Gente, para lembrar um pouquinho sobre riscos, eu tenho que falar bastante de uma história que eu vivi, foi da minha quase início de vida, quando eu resolvi viajar de carro pela primeira vez. Eu fui com minha família, mas eu fui de Fusca, você já pensou isso? Viajar num carro antigo, para um lugar a mais de mil quilômetros longe de você. O grande detalhe é que eu procurei, evidentemente, me planejar, porque as pessoas achavam que eu estava de loucura. Então eu fiz um planejamento prévio, conversei com as pessoas, nós fizemos um trabalho de saber com quem já fez essa estrada, o que era arriscado, onde parar, onde dormir, enfim, fiz um planejamento que me levou e me trouxe em segurança. A mesma coisa é no empreendedorismo. Você precisa pensar que para minimizar os seus riscos, você precisa planejar e conversar com quem já errou, já acertou. Para que você possa fazer as coisas de forma certa, nós criamos a Semana do Marketing Digital da Estúdio Online. Nós, há 16 anos, temos uma trajetória de trabalharmos com vários tipos de tráfego, desde impressos até o digital. Nós temos mais de 30 mil dólares investidos no Facebook. Isso, sim, pode dar a você condições para acertar com dicas que nós vamos dar e isso vai acontecer na Semana do Marketing Digital, tá? Então você quer minimizar os riscos do seu negócio? Então você tem que vir com a gente aqui na Semana do Marketing Digital. Vai ser do dia 6 ao dia 10 de novembro. Lembrando que vai ser totalmente online, totalmente gratuito. Ah, então detalhe, no dia 10, no último dia, nós teremos um encontro presencial. Ou seja, nós vamos limitar as 30 primeiras pessoas que se inscreverem no site a essa participação. Eu queria falar uma coisa para você. Nós temos 16 anos de experiência com o Centro Autorizado da Adobe. Já passamos várias experiências com tráfego, desde outdoor, impressos. E a gente trabalha também hoje com o Marketing Digital muito forte. E temos 30 mil dólares investidos no Facebook. Isso dá uma dimensão para você e nós temos uma experiência bacana para, na Semana do Marketing Digital, dar boas dicas para vocês, para que você possa acertar. Então vem com a gente, eu te espero. Corre no nosso site e se inscreve, que as vagas estão acabando. Um grande abraço e eu te vejo lá. Tchau. Tchau.